Olá pessoal, sou o Chef Patricio Fernando Helter. Hoje eu vou estar apresentando para vocês o Intermei-Marie. Acompanhem comigo essa receita passo a passo. Nessa primeira etapa, vou estar fazendo um biscuit de amora. Eu vou iniciar com 350 gramas de clara e vou colocar para bater até ela começar a dobrar de volume. Agora que ela ganhou o volume, eu vou estar colocando 175 gramas de açúcar refinado. Sempre aos poucos para ela ficar bem firme. Com as minhas claras montadas, bem firme, eu vou acrescentar 110 gramas de açúcar impalpável. E misturar bem até que esteja totalmente homogêneo. Agora eu vou acrescentar 300 gramas de farinha de amêndoa, 60 gramas de farinha de trigo e 75 gramas de polpa de amora. E homogenizar tudo. Com a minha massa pronta, eu vou dividir ela em duas placas, tá? E vou assar em um forno de 170 graus, turbo, por aproximadamente 10 minutos. Nessa próxima etapa, vou estar preparando o creme de amora. Eu tenho aqui 450 gramas de polpa de amora. Eu vou cozinhar ela com 250 gramas de açúcar refinado. Depois que ele levantou a fervura, eu tiro do fogo, coloco em um bol e eu acrescento 25 gramas de gelatina hidratada sem sabor. Misturo tudo e levo para a geladeira por aproximadamente uns 20 minutos, até ela ficar fria. Nessa próxima etapa, vou estar fazendo um creme de baunilha, tá? Vou estar colocando aqui 120 gramas de gema, 50 gramas de açúcar e 50 gramas de amêndoa. Nós vamos misturar fazendo um creme bem homogêneo. Aqui eu tenho 500 gramas de leite, ele já está fervendo. Eu vou temperar na minha mistura de gemas. Feita essa temperagem, eu volto a cozinhar peneirando. Eu estou utilizando aqui a pasta de baunilha da Abela, aproximadamente umas 10 gramas. Cozinho entre 2 a 3 minutos, até obter um creme bem firme. Após cozido, vou colocá-la em um bol. E deixar ele esfriar por aproximadamente 15 minutos. Pessoal, dando continuidade aqui, agora eu vou misturar 1 litro de creme de leite fresco batido, ao meu preparo de amoras com gelatina. Pessoal, o meu biscuit já está aqui na placa, tá? Gelado. Vou estar colocando agora o meu mousse de amoras. Pessoal, vou colocar aqui aproximadamente uma caixinha de mertido e vou levá-la para o freezer para congelar durante 1 hora. Pessoal, após 1 hora de freezer, vou colocar minha segunda camada de biscuit. Após colocadas as duas camadas, vou levar novamente para o freezer por mais 1 hora. Pessoal, agora a última etapa do nosso entremer. Eu vou estar batendo o meu creme pâtissier pronto. Agora eu vou estar acrescentando 60 gramas de chocolate branco derretido. E 35 gramas de gelatina neutra, hidratada e derretida. Pessoal, agora a última etapa do nosso mousse de chocolate branco. Eu vou estar misturando 1,350 kg de creme de leite fresco batido. A minha mistura de pâtissier com chocolate branco. Pessoal, agora vamos finalizar o nosso entremer, jogando a nossa mousse pronta de chocolate branco sobre toda a extensão da nossa placa. Vou terminar de alisar e vou levar em freezer por aproximadamente 1 hora. Pessoal, ela já está aqui congelada. Já cortei no formato quadrado, tá? Agora eu vou borrifar o Color Beats branco. Vamos estar dando uma finalizada nela. Pessoal, e para finalizar o nosso entremer, vou dar aqui para vocês uma sugestão de decoração, tá? Estou usando algumas frutas frescas. morango, mertilo, cereja, groselha. Muito bem, pessoal. Aqui está finalizado o nosso entremer, marri. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima na revista Padaria 2000. coleção deina Sunral. 2020. Hitü. Tchau, tarde. Tchau, tarde. Tchau. Amém.